Maria Luísa, quanto seria uma Thrive Tiger 400? Ó, se a gente parar pra analisar que as gêmeas, né, a Scrumby 400X chegou por 34, 35 mil, até agora eu me confundo no preço. Mas o que acontece, né, a Tiger 400, ela tem uma grande chance de chegar até mais barata, com preço mais interessante do que a Scrumby 400X. Amaro, por que você fala isso? Porque vai ser o mesmo motor da Scrumby 400X, né, ou não, pode chegar a um valor mais caro, a gente quer que chegue mais barato, né, pelo amor de Deus. Ou então, por ser uma Tiger 400, que chegue no mesmo valor também, que vai ser uma moto de entrada ali pro line-up da Triumph. Então, eu acredito que essa moto tem tudo pra chegar com preço muito bom, porque a Triumph sabe que o gosto do brasileiro é uma Trail, meu amigo. E a Tiger 400 aqui no Brasil vai ser um acerto de qualquer lugar, que lançar uma Tiger vai ser acerto. Vou falar pra vocês, as gêmeas da Triumph, Speed e 400X, no lançamento, escuta, chega mais perto aqui, chega mais perto, beleza? No lançamento, quem viu isso que eu vou falar agora? Quem viu? Deixa aí no chat, beleza? No lançamento, em três dias, algum site falou que foi um dia, outros falam que foi três. Mas vamos colocar aqui três dias. Vou, né, usar a informação de um site aqui, eu acho que em três dias é um... 10.000 unidades foram vendidas na pré-venda, na Índia. Ah, Marlon, mas o mercado da Índia chega... Ah, tudo bem, meu podão, mas 10.000 unidades é muita moto. Aceitação absurda. Na... Em Londres, né, na Inglaterra também, foi um estrago na pré-venda. Aqui no Brasil, foi a mesma coisa. 24 horas, se eu não me engano. Eu mostrei print pra vocês, eu fiz vídeo também. Menos de 24 horas, é que trouxeram 400 unidades só, né? Porra, 400 unidades? Caramba, a moto que... Nós aqui do YouTube sempre fomentando ela. Então, em Londres, foi muito... Foi um sucesso muito grande. Na Índia, foi um sucesso muito grande. Aqui no Brasil, foi um sucesso muito grande. Então, a Thrive, ela já sabe que a receita que ela tá fazendo tá dando certo. Show. O que eles vão fazer agora? Eles vão apostar num novo segmento. Trouxeram as emendas da Thrive, com motosone de 40 cv, acelerador eletrônico. E controle de tração. A Thrive 400, pelo que já foi falado ali no mercado externo, tem tudo pra ter esses atributos. Porque eles já falaram que vai ser na mesma base das gêmeas da Thrive. E quem vai montar também será a própria Abajage. Entendeu? Então, liga uma coisa na outra aí. Essa moto, pro ser Thrive, tinha que ser... Chegar ali. Eu acho que se chegasse até 30 mil... Tava bom, velho. Tava ótimo. Tava excelente. Tava lindo. A X, tá? Porque a gente sabe que na conversão... Quem assiste o Moto Diário? Pra mim. Pra mim. O Dan do Moto Diário. Se o Dan assistiu esse vídeo, Dan, abraço. Tamo junto. Mas pra mim, o Dan do Moto Diário é o melhor canal de referência de moto custom. De Royal Enfield. Porque é um cara que ele tem uma visão clara, isento de patrocínio, de emoção. Moto Diário, meu amigo. Moto Diário. Eu assisto praticamente todos os vídeos do Dan. Eu não sei se ele sabe disso, mas eu sou fã dele, cara. Gosto dele pra caramba. Então, ele é um cara que não se deixa influenciar por nada. Ele é um cara que tem a visão dele. Cara, por isso que eu gosto de gente assim. Que tem a sua própria visão do negócio. Que fala o que pensa. E não... Sabe? É iludido por meia patota de pessoas. Pra falar a mesma coisa que eles. E se você tiver uma visão contrária, você já é ruim. Você não sabe de nada. Você... Entendeu? Até começaram a zoar a regra de três dele. Que pra mim é a coisa mais lógica que existe. É a coisa mais lógica. Cara, ele... Todas as regra de três dele que eu acompanhei, ele acertou. E se eu não aceitava, ele passava ali, ó. Na risca. A Speed 400. Pela conta que ele fez, era pra chegar aqui no Brasil a 26 mil. E a Speed era pra chegar a 30. Só que vocês sabem que Brasil... Aqui é Brasil, né? Como dizia o Dominique Toreta. Aqui é Brasil, meu amigo. Então, aqui o preço já chegou daquele jeitinho, né? Já chegou daquele... Daquela enfeitada. Então, aqui no Brasil, vocês estão ligados. Daquela enfeitada aqui é diferente. Então, o que acontece, né? Voltando ao que eu tava falando pra vocês. Essa moto tem tudo pra ser um aceto gigantesco. Então, eu acredito que ficará ali por volta da 400X. O preço. Tá? Essa moto. Por quê? Porque é uma moto... A gente não sabe se vem com roda raiada ainda. Eu, assim... Eu acredito que não. Que ela vai vir ali na pegada das Tiger mesmo, né? A crossover ali. Tour, enfim. Então, vai ser uma moto que vai ser uma moto de entrada pra... O line-up da Triumph aqui no Brasil. Vai ser uma moto que vai ter uma qualidade absurda. Vai ter uma qualidade absurda. Quem acha que não vai ter, pelo amor de Deus, reveja os seus conceitos. E, atrelado a isso, vai ter um preço bacana. Olha as gêmeas da Triumph, gente. Pelo amor de Deus. Ah, mas você não viu a moto de perto? Verei em fevereiro. Beleza? Quem quiser ir na Triumph de Campinas, estarei lá em fevereiro. Vou divulgar a data. Quem quiser ir lá, eu vou estar lá pra ver essa moto. Eu vou testar essa moto, a 400X. E quando a Tiger chegar aqui no Brasil, eu estarei lá também. Entendeu? Estarei lá também, que eu vou testar essa moto. Quero fazer um vídeo pra vocês. Beleza? Então é isso. A Tiger 400 aqui no Brasil, meus parceiros, meus padrãoans, será daquele jeitão. E eu acredito que chegará pelo mesmo preço ali da 400X. Pode ser que chegue menos, pode ser que chegue um pouco mais. Se chegar muito a mais, não vai vender, pelo amor de Deus. Essa área daí é ronda, ronda não é pai. Vai vender um pouquinho, mas logo vai perder tração. Esse preço não sustenta. Mas é aquilo, né? Vamos ver. Beleza? Ó, um beijo. Deixa no comentário aí o que você acha. Beleza, padrão? Beleza, padrão. Tchau.